E a primeira coisa que eu queria já tocar no assunto com você é exatamente sobre isso. Eu sou um palestrante que estou entrando no mercado agora e, de repente, eu não tenho nota fiscal. Na verdade, eu nem sabia que precisaria emitir nota fiscal para um cliente meu. E eu posso falar com propriedade que se você está atrás de fechar palestras, ainda mais com empresas, você tem que emitir nota fiscal. Eu queria ter uma opinião sua antes da gente entrar na instalação de por que emitir nota fiscal, Everton. Uma observação sua de por que empresas exigem notas fiscais de palestrantes. Deve ter alguma exigência também ali no financeiro, exigência legal, né? Então, a nota fiscal, né, cara, ela é nada mais, nada menos do que, assim, uma comprovação de um serviço tomado e de um serviço prestado. Então, assim, se você presta um serviço, vai lá e faz uma palestra, você não emite uma nota, você não vai ter uma garantia de recebimento e, muito menos, se o cliente quiser reclamar de alguma coisa sobre você, ele também não vai ter como reclamar se não tem uma comprovação daquele serviço. E, além disso, é uma forma de você declarar para o fisco que o serviço foi prestado, quanto que ele vale, né, e pagar os seus impostos em cima disso, né? Então, basicamente, é essa teoria aí. E o que seria o fisco? O fisco são os governos, né? Tanto estadual, federal, municipal, né? É quem cobra aí, dá aquela mordidinha no nosso dinheiro. Então, a nota fiscal, pelo que você falou, é como se fosse uma espécie de contrato, né? Ela me garante, garante o tomador do serviço também. Isso, exatamente. Então, você vai lá e dá uma palestra lá e emitiu a nota para o cliente. Deu o prazo, o cliente não te pagou. Você pode ir na justiça, você vai mostrar a nota fiscal, comprovando que você emitiu. E aí, através disso, você pode tomar os fins aí, né? Protestar, negativar. E a mesma coisa, o cliente, se você emitiu uma nota para ele, não compareceu, ele pode te autuar, ele vai poder também correr atrás dos direitos dele. O que é o cliente? O cliente, se você emitiu uma nota para ele, não compareceu, O cliente, se você emitiu uma nota para ele, não compareceu,